Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui que não é só com o limão rosa que você pode fazer o xarope pra bronquite, renite e sinusite também ele é bom e pra problema respiratório. Eu vou mostrar pra vocês aqui que eu vou fazer hoje com o limão tai chi. Aqui em casa tem o limão rosa, mas eu vou fazer porque tem uma menina que perguntou pra mim se pode fazer com outro limão. Pode fazer com outro limão. O importante é fazer ali o passo a passo bem certinho, queimar o açúcar e tudo ali. Eu vou mostrar pra vocês, vou colher ali a manjerona, aí o que é importante é eles misturados todos juntos. Se você tem sabugueiro, coloca sabugueiro no meio também que é bom. Só que o sabugueiro é muito caro e tem lugar que é difícil de encontrar, mas é bom pôr também. Se você quiser, se não, faça assim só como eu, que eu faço assim e funciona muito bem. Agora entrou o frio, né? Vai ter que fazer de novo, né? Porque daí vem a gripe, todas essas coisas, se a gente não cuidar, retorna o bronquite, asma, essas coisas. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês pra não ficar muito longo. Se você gostar do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos e também, se você não é inscrito, se inscreve pra me ajudar. Eu vou ficar muito feliz com a tua companhia. Muito obrigada, de coração, por você estar aqui, tá bom? Pessoal, parou de chover, eu vim coer a manjerona pra mim fazer o xarope agora à noite. Aí pra vocês verem, por causa dos matos que estavam aqui, estavam matando tudo o pezinho dele. Aí eu vou colher um pouquinho aqui, ó. Pra quem não conhece, a manjerona não é o orégano e nem o manjericão, que eu entendo, né? Aqui ela tá meio feinha, porque andou matando, tirando a força dela aqui, as abóbicas que cresceram aqui. Mas eu vou colher uns galhinhos aqui pra mim fazer o xarope e eu vou mostrar pra vocês. E pra você que quer a manjerona, em casa de onde vende mudas de flor, é só você encomendar que eles conseguem a muda pra você de manjerona, tá? Deixa eu coer aqui primeiro. Ó, coer um punhadinho pra mim fazer o xarope, que ele é ótimo pra bronquite, esse xarope. E eu vou fazer hoje com outro limão, porque eu faço com limão rosa. Hoje eu vou fazer com outro limão pra vocês verem como dá pra aproveitar outro limão também. Não precisa ser especificamente esse. Bom, pra bronquite, asma e pra quem tem problema respiratório, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês depois ali, eu fazendo com outro limão, tá bom? Porque a receita que eu tenho aqui no meu canal é com esse limão aqui, ó. Só que tem uma inscrita aí, a seguidora minha, ela perguntou se é só com esse limão que pode fazer. Não é só com esse limão, pode usar o tai chi também. O galeio também é muito bom. Aí eu vou fazer com o tai chi, pra mostrar pra vocês que não é só com o que pode fazer, tá bom? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou usar pra fazer o xarope. Eu já casquei um dente de alho, desse alho que eu uso, que eu gosto mais do roxinho, mas você pode usar de qualquer um. É o dente de alho. A manjerona que eu colhi ali, ela já murchou porque eu colhi de dia, daí até agora ela murchou, né? E a ruda. A manjerona, se você quer pôr bastante, ela é muito bom porque ela é anti-inflamatória. E é bom até pro problema de estômago, essas coisas. A ruda, por causa do cheiro, a gente põe a menos. Mas pra quem não liga o cheiro, pode pôr também o quanto quiser. A ruda é anti-alérgica. E o alho também é anti-inflamatório. E hoje eu vou fazer novamente esse xarope aqui, porque eu faço ele com... Eu fiz lá aquela receita com limão rosado. E algum de vocês aí perguntou pra mim se pode ser só o limão rosado. Não, não precisa ser só o limão rosado. Pode ser o limão taiti, limão siciliano, qualquer um que vocês quiserem. O importante é misturar eles tudo junto, porque todos eles são bons. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou usar o alho, a manjerona e a ruda. O limão taiti, que é no lugar do limão rosa que eu fiz a outra receita. Vou usar uma xícara de açúcar, porque aquele outro xarope que eu fiz, eu fiz com três xicrinhas de açúcar, porque a xicrinha é pequenininha. E a mesma quantidade de açúcar que vai é de água. Aí, tipo assim, você coloca um copo de açúcar, vai um copo de água, depois que ele tiver na hora de pôr a água. E esse copo eu vou usar pra espremer esse limão aqui, tá? Eu já volto. Ó, eu já espremi o limão. Ó, deu pouquinho caldo de limão. Acho que o limão rosa rende mais o caldo dele, porque o limão rosa, um limão só, já dá duas vezes tanto aqui. Aí, agora eu vou picar esse daqui pra mim pôr. Ó, pessoal, já cortei os limão. Vou colocar o limão na panelinha aqui. Casca do limão com bagaço e tudo, tá? Já cortei o alho. Colocar aqui. E colocar o açúcar, só. Só o açúcar. Agora eu vou pôr no fogo, a água fica depois e o suco também. Ó, já coloquei aqui no fogo. Agora eu vou esperar queimar o açúcar tipo caramelo. Aí eu já vou mostrando pra vocês, tá? Ó, já tá derretendo o açúcar. Vamos deixar ele derreter e virar caramelo. Aí é a hora que ele começar a derreter bem. Vamos misturando pra modo que queimar o açúcar junto com esses ingredientes aqui. Pra pegar o medicamento no açúcar, né? Ó, ele tá derretendo. Ó, estão deixando misturar bem pra queimar junto aqui, ó. Pra ele pegar bem o sabor. Ó, pra vocês verem, tá? Ficando já... Ó, pessoal, já tá na hora de colocar o limão, a água já. Agora eu vou colocar a água aqui, ó, em um copo de água. A mesma medida que foi de açúcar, vai de água. Agora vão esperar derreter o... Esperar derreter o açúcar. Depois que derreter o açúcar, eu volto com vocês. Ó, pessoal, já derreteu, ó. Tá bem derretido o açúcar. Com aquele copo de água que eu ponhei. Agora é só pegar o limão e colocar aqui. Coloca o limão aqui, ó. O caldo do limão, que é o suco que foi tirado. Espera fervar um pouquinho só pra misturar o caldo do limão. Ferveu, já tá pronto o xarope. Daí, se você quiser coar o xarope pra tomar, coa. E se não quiser, pode deixar assim. Meu marido gosta de ficar comendo esses pedacinhos de limão que fica aqui no meio. Aí eu não coo. Mas se quiser coar pra... Pra... Pra usar, pode coar. Ó, ferveu, já tá bom. Só desligado. Desligou o fogo, já tá bom. Se você for... Se for adulto que for tomar, vai tomar duas colheres... Vai tomar uma colher dessa de manhã, outra noite. Que agora entrou o frio, né? Aí já a gripe vem junto. Pode ser pra gripe, pra bronquite, pra rinite, pra... Problema respiratório. O alho é bom pra baixar a febre, né? Se tem febre. E é anti-inflamatório também. Se for pra gente grande, vai ser... É... Uma colher de manhã, outra noite, assim. E se for pra criança menor de 5 anos, é uma colherzinha assim. No meu caso, quando minhas crianças eram pequenininhas, eu dava dessas colherzinhas aqui duas vezes por dia. Agora, pra adulto, é uma colher grande, assim. Não faz mal. Ele não tem contra-indicação. Pode tomar tranquilo. É claro que ninguém vai beber um litro por dia, né? Mas uma colher, pra adulto... É... Pode guardar coado. Eu vou coar pra vocês verem aqui, porque pode coar, mas meu marido gosta assim, sem coar. Ó, pessoal. Eu vou coar ele nesse tapuairzinho aqui, ó. E depois eu ponho no vidro. Vou coar aqui pra vocês verem como pode guardar coado também, né? Aí, ó. Pode coar. E depois pode pôr no vidro e pôr pra esfriar. Tampo aí. Ó, pra vocês verem, fica igualzinho o xarope mesmo. E é ótimo. Aí, ó. Dá mais ou menos um vidro de xarope mesmo, ó. Aí, pode usar ele normalmente no tempo frio. Mesmo que você não esteja tacado da renite, da bronquite, você pode usar ele, que é um expectorante também. Então, é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com os teus amigos. Comenta aí se você gosta de fazer esse xarope também. Meu marido gosta de comer esse daqui, ó. Que ele fica tipo um docinho, sabe? Mas eu ponho aqui pra vocês verem que tem a opção de coar também. Esse é com limão tai chi, mas pode fazer com limão rosa também, igual tem outro vídeo lá. Se você não viu o outro vídeo, ainda vou deixar aqui na descrição e você vai lá ver. Pode ser com limão rosa ou com limão tai chi. Se você quiser optar pra limão galego também pode, tá bom? Então, é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.